O Ciro Monteiro, quem me apresentou ele foi Augusto Garcês e Augusto Garcês foi quem me apresentou o Ciro. Foi quando eu gravei Ruga, sabe? Então nesse tempo o Ciro Monteiro estava na Marinha Queveiga. Então eu gravei, a primeira música que eu gravei com o Ciro foi essa. Se eu for pensar muito na vida, morro cedo, amor. Meu peito é forte, nele tenho acumulado tanta dor. As rugas fizeram residência no meu rosto, não choro pra ninguém me ver sofrer de desgosto. Eu que sempre soube esconder a minha mágoa Nunca ninguém me viu com os olhos rasos d'água Finjo-me alegre, pro meu pranto ninguém vê Feliz daquele que sabe sofrer Eu conheci o Ciro na Marinha, que sabe? Eu sempre, naquele tempo gostava do Ciro antes de conhecê-lo, não é? Então eles me levaram na Marinha, que passei a música, ele gostou. Depois desse samba, eu vi, não te dói a consciência que o Paulinho regravou. Quando eu estava na flor da idade Sei que me tinhas amizade Sempre sorrias para mim Sinto saudade daqueles beijos de outrora Zombas por eu ter perdido a mocidade Não tardas em me dizer que vais embora Eu faço tudo pá, pra não te ver contareada Sempre soube te prezar, ô minha doce amada Não te dói a consciência de eu ser sacrificado Será que tens coragem de me deixar abandonado? Não sei, não sei se eu vou me lembrar do segundo samba Mas eu vou cantar a primeira Porque a segunda eu não estou bem certo Porque gravei em 40 Aquele período de 40 De 40, 45 Aquele bilhetinho Aquele bilhetinho Que você mandou pra mim Dizia simplesmente O nosso amor chegou ao fim Você não imagina O grande mal que me fez Estou sem amor Outra vez O tempo é aliado De quem sofre por amor Espero você seja lá quando for Não podemos dar segurança Vamos